Deixa eu ver aqui. Então vamos começar, vamos dar início, vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Na verdade, então, que seja uma tarde maravilhosa, abençoada, de muita aprendizada, né? Tanto para vocês quanto para mim, como a tia está sempre reforçando isso, né? Porque nós aprendemos a cada dia, dia a dia, né? Uns com os outros. Então vamos dar início à nossa cópia da tarefinha da agenda. Hoje a nossa aulinha será de português, temos revisões para casa e temos folhinhas para aula, tá bom? Vamos lá, dar início à primeira atividade, que é a cópia da tarefinha da agenda. Tá bom, galera? Letra bonita, caprichada, como vocês já sabem fazer, tá bom? Tia, não dá para ver o quadro. Rafa, depois eu envio foto para você, então. Acabei, tia Daniel. Ok, Sofia. Quem não estiver conseguindo ver o DVD, igual o Rafa falou, é só falar que a tia vai enviar a foto da cópia do quadro, tá bom? Ele disse que não dá para ver. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Perdão, Manu. Boa tarde, Manu. Rafael, acabei de enviar para você, tá bom? A cópia da tarefinha da agenda. Quem não estiver conseguindo ver, igual o Rafa, é só falar que a tia Dani envia a cópia da tarefinha da agenda. Tia, acabei. Ok, Guilherme. Aqui, acabei, Micaela. Ok, Micaela. Ok. Ok. Tia. Oi. Oi, Micaela. Tia. Eu já tinha que saber. Só, eu não botei inscrito, que eu não sabia que era para escrever. Que beleza. Isso aí, Micaela, adiantando. Isso aí. Aí acaba cedo, né? Oi. Tia. 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 Oi, Gabi, o que é que eu te envia depois, Gabi? Gabi? Ok, Gabi. Boa tarde, Luma. Boa tarde, Bruninha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Bruninha. Aí você entrou e saiu da internet. Boa tarde, Maria de Lourdes. Boa tarde, Aísa. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Oi, Raíssa. Dá pra ver, sim. Ah, ok, Raíssa. Obrigada. Oi, Gabi. Gabi? Gabriela? Oi, Gabi. Oi, Gabi. Tia, manda foto. Manda sim. Pode deixar, tá? Que eu vou mandar, Gabi. Vou mandar agora. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Quem falou? Gabriela? Gabriela? Oi, Raíssa. Raíssa? Não, não, tia, meu irmão, só falando que eu vou abrir a filha. Ah, tá bom, Raíssa. Acabei, tia. Ok. Oi, Gabriela. Mandei a foto, hein, Gabriela. O zap dá uma... Obrigada, tia. De nada. Mais alguém tá copiando a agenda? Tem alguém copiando a agenda? Nessa semana nós temos bastante atividades, bastante folhinhas. Tia, me manda foto. Ok, Luma. Ô, Luma. Luma. Oi, Luma. Luma. Oi, Luma. Oi, Tito. Manda pra dar mamãe ou pra dar vovó, Luma. Dá mamãe. Ok, obrigada. Tia, tá embaçado e não dá pra ver as letras. Sim, a tia tá falando aqui, ó. Quem não conseguir ver de casa, a tia Dani vai enviar a foto. Eu vou falar um segredo pra vocês, ó. Aqui tá... A única coisa que eu mudei aqui hoje é essa letra aqui, ó. De sexta-feira, de quinta-feira, ó. Só mudei só a data e aqui tava escrito no número um, ó. Atividade. E aqui agora eu só mudei pra revisão. É a mesma coisa de sexta-feira, tá bom? Perdão, de quinta-feira. Mas, Bruna, eu vou mandar pra você. Vou procurar você agora aqui no Zap. Também vou mandar. Já acabei de enviar pra Luma. E agora vai achar a Bruninha aqui. Mais alguém aí não tá conseguindo visualizar de casa. Bruninha, Bruninha. Cadê Bruninha? Deixa eu encontrar lá. Ô, Bruna, manda pra você ou manda pro seu irmão? Oi, Bruna. Bruna. Oi, Bruna. Bruna não me responde. Vou mandar pro seu irmão, mandar pra ela. Dá pra todo mundo. Bruna, 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 Bruna. Deixa eu ver aqui quem veio. Bruna, Bruna, Miguel, Guilherme e Luma. Oi, Bruna. Bruna, cadê você, Bruna? Oi, dia. Já chegou aí pro seu irmão aí, no Zap do seu irmão? Quê? Quê? A foto da agenda já chegou aí no Zap do seu irmão? Deixa eu te encontrar aqui no Zap aqui que tá difícil. Ainda não chegou. Eu já enviei, Bruna, só que ele não visualizou o Zap desde sexta-feira que tá marcando aqui. Ó, o último, ó, no caso você, ó, foi sábado. E agora já, ó, acabei de ver pra você. E agora já chegou. Ah. Depois você copia, tá bom, Bruna? Boa tarde, Miguel Guimarães. Boa tarde. Boa tarde. E aí, como foi de feriado pra vocês? Descansaram? Dormiram na parte da tarde, da sexta-feira? E aí, como foi? Continuem se cuidando. Hein? Ninguém fala? Sim. 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 É isso aí, Micaela. Muito bem. Mais alguém pra falar? Mais alguém? Eu saí com o meu pai. Ok, mas foi de máscara, levou... Isso. Onde, pertinho do trabalho do papai, eu fui lá. Mas tomou todas as coisas. Sim, mas você foi de máscara, levou o alquinho, né? Todas as crianças. Micaela, mas você se preveniu, ó, levando o seu alquinho, utilizando máscara, fez isso? Todo mundo que tava lá no parque só tava usando máscara, ele não tirou pra nada. Só tirava aqui porque tava com ele. Só tirava. Também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa do feriado? Eu, tia. Fui em casa, daí... Fala, Gabi. Eu fiquei na casa do meu pai. Brinquei com minha filha. Você veio perto da minha casa. Perto da escola, não é? Não é perto da escola? É pertinho. É perto da escola, sim. Isso. Nossa, que legal, hein? Mais alguém? Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? Mais alguém? Meu primo veio pra cá e a gente brincou muito. Que maravilha, Sofia. Legal, hein? Mais alguém? Miguel tá no número dois, Miguel? Miguel? Tô no número um. Ok, Miguel? Tia, qual é a página? Não é página não, Gabi. É folhinha de revisão de português. O nosso livro de português acabou a parte de português. Olha, lembrando que hoje... Qual é a folhinha de português? A de casa é toda a revisãozinha, são as três folhinhas de português de casa, tá? E a de aula é vogal mais Z. A de aula é vogal mais Z. Na família do Luiz. Entendi. Ok. E temos mais outras folhinhas, Guilherme, porque se eu falar, você vai se confundir aí em casa, tá bom? Ah, eu tenho que mostrar. Mostrar é melhor. Só que se eu mostrar agora, vai atrapalhar o amiguinho que tá copiando a agenda. Ando, Miguelzinho. Oi, Maria, acabou a Maria. Maria? Oi, Maria de Lula. Oi, Tia. Ok, Bruna. Maria? Maria? Tia, já peguei a atenção. Ok, Guilherme. Maria? Consegue ouvir não, Maria? Maria, tô te ouvindo bem baixinho, Maria. Oi, Maria, pode abrir a câmera? Ok, Bruninha. Maria, pode abrir a câmera, por favor? Oi, Maria. Consegue me ouvir, Maria? Consigo. Consigo. Ok. Maria, já acabou da agenda? Também. Ok. Boa tarde, Ana Emanuele. Acabou, Miguel? Difo número 2. Não tem interesse. Boa tarde, Ana. Ana, Ana Emanuele. Tudo bem, Aninha? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, amiga? Já mandei a foto da agenda pra você, tá? Sai tudo. O quê? Já enviei a foto da agenda pra você, tá bom? Abre a câmera, por favor. Lembrando que hoje vocês terão aula de inglês com a tia Tatiana. Muito legal. Também estarei lá presente na aulinha. Na nossa aulinha de inglês, pra aprender também um pouquinho de inglês com a tia Tati. Tia Tati, anota 10. Então, hoje é dia de a gente aprender um pouquinho de inglês com a tia Tatiana. Tá bom, Miguel? Número 2. Vamos, Miguel. Liga esse motorzinho aí. O DVD de amanhã, vocês adiantem, por favor, a agenda. Porque, ó, até quinta, né? Vai ser, ó, revisão, revisão, dê, e é só adianta. Vão adiantando na agendinha de vocês. Estudar as lições, tá bom? Essa semana vai ser, assim, de revisões. E é só depois completar com cada disciplina que a tia colocar ao lado. É bem mais fácil. Porque a agenda tá demorando de novo. Nós estamos levando muito tempo na agenda. E a tia diminuiu bastante coisa da agenda. É bem mais fácil. Vamos pegar a folhinha do deverzinho de casa de cesta. Para a gente ler. Vou pegar minhas atividades de cesta e já volto. Vou pegar minhas atividades de cesta. Vou pegar minhas atividades de cesta. Deverzinho de casa, de quinta-feira, de português. Complete o quadro com as palavras, com a palavra que está faltando. Agora eu vou pedir para quem quiser participar. Aí vai falar o grau do diminutivo, do grau normal e o aumento ativo da palavra. Micaela, por favor, fala para mim. Oi? Quem fala? Como é a folhinha? Oi, Micaela. Micaela. É de quinta-feira, Manu. Desafio. Grau normal. Isso. Primeira palavra. Rapaz, rapaz, diminutivo, rapazinho e rapazão. Rapazão é o quê? Rapazão. 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 Isso aí. Rapazão. Beleza. Agora, Rafa. Oi, Rafa. Rafa. Rafael brincando com a garrafa. Oi, Rafa. Oi, Sofia. Sofia. Oi. 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 Sofia, a terceira palavra. Normal, diminutivo e depois aumentativo. Narim. Narim. Narizinho. Nariz. Narigão. Beleza. Agora, quem está aí ao lado, deixa... Ah, Gabriela. Gabriela, quer participar? Gabriela. Pra ver a internet, tia. Pra ver a internet. Então, Gabriela, o nariz, da palavra normal, qual é a palavra normal? Quê? Quê? Gabriela, depois da palavra normal, qual é a palavra normal? Ô, tia, como você fala, tá até vando. Oi, ó. Desafia. É a quinta-feira que foi pra casa. Ô, tia, eu falei quando você fala, tá travando. Você consegue entender nada que eu falo, então? É isso? Tá travando tudo? É. É. Gabriela, palavra normal, depois de nariz. O que você escreveu na sua folha? Fala pra mim que eu consigo te entender bem. Depois da palavra nariz. Olha na sua folhinha, acompanha na sua folha. Vamos, Gabriela. O que? Narigão? Fala a palavra, minha amiga. Narigão? Qual foi essa, Gabi? A palavra normal, ó. Depois de narizinho, nariz e narigão, qual é a palavra normal que vem aí abaixo dessa? Nariz. Grau normal. Nariz. Gabi, a próxima palavra, Gabi, embaixo dessa. Qual é? O que é que você escreveu na sua folha? É. É. Cabeça. 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 Cabeça é o grau normal, né? Agora, diminutivo de cabeça. Cabecinha. Cabecinha. E ao momento... Cabeçorra. Cabeçorra. Agora, Bruna. Oi, Bruna. Bruna. Oi, Bruninha. Oi, tia. Bruna. Bruna. Oi. Cipar. Cipar. Oi, tia. Oi, tia. Cipar, Bruna. Cipar, Bruna. Cipar, Bruna. Cipar, Bruna. Cipar, Bruna. Sim. Então, vamos... Qual é a palavra normal agora? Tia, não dá para ouvir direito. Não. Não dá para ouvir direito. O grau normal da palavra é depois de cabeça. Depois de cabeça. Qual é o grau normal da palavra? A próxima palavra é qual? Boca. 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 Depois... Boca. Bruna, qual é o diminutivo de boca? Boca. Boquinha. 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 E o diminutivo... Boca... Anel, bocarra, bocaça. E tem mais palavras, tem mais significados, tá? Mais utilizados, mais utilizados. É o boccarra. Ok, Bruna? Oi, Manu. Oi. Manuela agora. Quer participar, Manuela? Não. Quer participar, Luma? Oi, Luma. Oi, Manuela de Lourdes. Quer participar, Maria? Oi, tia. Consegue eu me ouvir aí, Luma? Sim. Ok, Luma. Depois de boca. Qual é a próxima palavra? O grau normal. Depois de boca. Muro. De boca. Muito bem. Diminutivo. Mourinho. Mourinho. E o momento ativo. Mourão. Muralha. 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 E a Luma? Não, a gente fez isso. Ok, Luma. Muralha. 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 Não, você consegue me ouvir e vai querer participar, Maria? Oi, Maria. Oi, Raíssa. Oi, Raíssa. Oi, Raíssa. Oi, Raíssa. Raíssa, depois de muro, qual é a palavra normal aí? O grau normal da palavra? Oi, Raíssa. Aqui. Chapéu. Diminutivo, Raíssa. Chapéu. Chapéu. Diminutivo. Chapéuzinho. 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 Agora é o momento ativo, eu ouvi. Chapéu. Chapéu. Oi? Agora falhou para mim. Chapéu. Chapéu. Ok. Chapéu. Muito bem. Oi, Ana Emanuele. Oi, Ana. Vai querer participar, Ana? Ana. Ana Emanuele. Sim. Então, vamos, Ana. Qual é o grau normal da próxima palavra? Depois de chapéu. Depois de chapéu. Depois de chapéu, Ana. Chapéu. Essa já foi, Ana. Eu falei, a próxima palavra é depois de chapéu. Qual é o grau normal da palavra? O que você escreveu aí? Porta. Beleza. Agora o diminutivo, Ana. Portinho. Portinho. E o aumentativo? Portão. Portão. Ok. Portão. Agora... Oi, Miguel Guimarães. Miguel? Miguel Guimarães quer participar, Miguel? Sim. Sim. Vamos lá, Miguel. Vamos ao grau normal da próxima palavra, pós-porta. Depois de porta. Agora é o diminutivo, Miguel. Diminutivo. Foguinho. Foguinho. E o aumentativo? Fogaréu. 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 Agora, oi, Rafa. Oi, Rafael. 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 Rafael não está me ouvindo. Vamos lá, Micaela, novamente. Micaela. Depois de porta. Micaela. Depois de porta. 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 Perdão. Depois de fogo. Depois de fogo. Qual é a próxima palavra no grau normal? Depois de fogo. Menino. Menino. Agora, diminutivo. Menininho. 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 Guilherme. Guilherme, depois de menino, qual é a palavra? Qual é a palavra? Papel. Papel. O diminutivo? Papelzinho. Papelzinho. Papel. Papel, não. Papel, não. Bem, agora... Gabriela. Oi, Gabriela. A última palavra, Gabriela. Última palavra? Última palavra? Casinha. Casinha. Grau normal. Qual é o grau normal? Casa. Casa. Diminutivo? Diminutivo? Casinha. E aumentativo? Casarão. Casarão. Beleza, Bia. Muito bem, vocês arrasaram aí no aumentativo, no diminutivo. Agora ficou uma folhinha para a gente terminar de ler. Na semana passada, foi na quinta-feira. Foram as palavrinhas. Vou mostrar a folha para vocês aqui. Nós paramos aqui, nessa folhinha aqui. Palavrinhas com CL. Ok? Micaela, por favor, leia, por favor, três palavrinhas de palavrinhas com CL. Aí na ordem para mim, por favor, se você quiser participar. Na ordem, tá? Por favor. É certinho. É certinho. Tá bom. Sim. Paramos na CL. Palavrinhas com CL. Na ordem, por favor. Três palavrinhas, Micaela. Pede pela sua... Pede pela sua... Tia, você pode passar pra mim e a mamãe pegar a folha errada? Eu já falo já. Ô, Guilherme. Eu já falo já. Você tá com essa folhinha aí? Sim. Sim. Guilherme, tem palavrinhas aí na ordem, por favor. Palavrinhas com CL. Três. Bicicleta. Bicicleta. Classe. Classe. Clima. Clima. Beleza. Agora, Gabriela. Oi, Gabriela. Cê. Cê. Leia, por favor. Três palavrinhas aí na ordem. Seguindo na ordem do nosso amigo Guilherme, hein? Três palavrinhas pra mim. Com CL. Ah, gente. Ele parou e turma. Cê. Foi mim aqui, ó. Que eu tô mostrando, ó. De semana passada. Que a gente faltou terminar a leitura. É do C? É do C? E é a C, L. Aqui, ó. Ele parou e clima. Vai, Gabi. Pode ir? Cubo. Gabi? Cadê você? Falhou pra mim. Cubo. 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 Mais duas. Cloro. Cloro. Clorofila. 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 Agora, Manuela. Vai, Manuela. Quer, Manu, participar, Manuela? Quero. Quero. Então, vamos lá. Depois de clorofila. Motocicleta. Motocicleta. Clorofila. 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 Mais uma? Clorofila. 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 Fala Fala, Manu Qual é o nome? Muito bem, Bruna quer participar? Bruna Oi, Bruna Não Agora Luma está aí, Luma Luma Maria de Luz Maria de Luz vai querer participar? Tia, vou querer Tia, vou querer Tia, vou querer Tia, Tia Luma, fala pra mim Eu levantei o dedo Tia, Tia Espera um pouquinho Espera um pouquinho Luma O que é que é pra fazer? Oi Lê as palavrinhas Duas palavrinhas aí Duas palavrinhas finais Palavrinhas com C, L Essas duas aí embaixo Restaram só duas palavrinhas aí C, L Os dois nomes de pessoas aí embaixo Clara Falou aí, vai E o último Isso, Cláudio Agora palavrinhas com F, L Fala, Raíssa Raíssa Palavrinhas com F, L Três F, L Trece F, L Flecha Depois, três palavras Flecha Flecha F, L 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 A. A. Vitor. Pulou com uma sapinha. Pulou. Isso. Aplita. Ok. Micaela. Micaela. Apulente. Flávia. 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 Vai, vai no embalo dela. Vamos. Flávio. E pode ler a última aí? Flávia. 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 Agora, palavrinhas com GL. Vamos lá. GL e Gabriela. Três palavrinhas com GL aí, Gabi. Glória. Na ordem, Gabi. Tem uma palavra acima. Três palavrinhas. Vai. Lobo. Glória. Glorioso. Muito bem. É. Vou autorizar aqui. Permitir aqui a pluma aqui. Agora, Manoela. Oi, Manoela. Gabi. Gabi parou em glorioso. inglês. 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 Lincose. Muito bem. E agora a Ana Emanuele quer participar, Ana. As três palavrinhas finais com GL. Ana Emanuele. Oi, Ana. Cadê você, Ana? Quero! Quero! As três palavrinhas finais com GL. Folhinha da semana passada. Vamos, Ana. Oi, Aninha. Oi, Ana Emanuele. Graça. Oi, Ana. Graça. Qual é a próxima? A língua bate no céu da boca, porque é GL. A gente tem que exercitar. Eu sei que a gente tem um pouquinho de dificuldade. Oi, Ana. Glutão. 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 E a outra, a última palavrinha. Igr. Igr. Vou desculpar você para lá, não. Vou desculpar você para lá, não. Aninha. Oi, Ana. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Eu não consigo te ouvir. A última palavra é que ela não conseguiu ouvir. Igru. Igru. Ó, Aninha. Você falou com um pouquinho de dificuldade. A gente tem que exercitar, tá bom? Porque, ó, são palavrinhas com GL, tá? Ó, a língua bate no céu da boca assim, ó. E vai e volta. Vai e volta. Tá, ó. É iglu. Oi, Luma. O que você fez aí, Luma? Tá igual a Tia Dani na semana passada? Então, vamos lá. Agora, palavrinhas, ó. Com PR, CR, BR. Essas são mais fáceis para poder se falar. Tá bom? Então, agora eu vou ler para vocês essas palavrinhas novamente. Surpresa, professora, recreio, bruxa, retrato, fruta, abraço, presente, Pedro, brinquedo, brinco, estrela, soprar, prato, prego, preto, primavera, primo, prateado, tigre e palavra, ok? Então, agora nós vamos deixá-la, né? Deixar essa folhinha aí no cantinho. Agora nós vamos pegar a da semana, né? Essa semana nós temos bastante atividades. E agora nós vamos pegar a revisãozinha do Debezinho em Casa. Revisão de português. Essa, Tia? Essa, Tia? Da folha nova? Da folha nova? Folhinha nova, ó. Nova. 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 E essa é uma folhinha nova. Essa semana nós temos bastante folhinhas, tá? Porque nós vamos exercitar nessa semana aí em casa. Pra quê? Para as atividades avaliativas finais, né? Do quarto do bimestre. Tá bom, Ana? Tá bom, Ana, tudo bem. Sem problemas. Tá? Então, tá bem lá no finalzinho. Nós temos bastante atividades pra essa semana. Esse aqui é o Debezinho de Casa, que a Tia Dani tá mostrando. Oi, Maria. Tem folhinha. Tem folhinha. Tem folhinha. Não tem problema. Quando você pegar... Quando o seu responsável pegar na escola, tá bom? Você faz as atividades, tá, Maria? Sem problemas. Revisãozinha de casa, né? Da atividade avaliativa de português. Achei. Achei. Ok. Todos acharam aí? Achou, Raíssa? Eu achei, Tia Daniela. Eu achei, Tia Daniela. Achei, Tia Daniela. Rafa, achou, Rafa? Rafa, não consigo te ouvir. Gostaria que você participasse das aulas. Não consigo te ouvir direito. Tá bom? Se você quiser, gostaria que você participasse da aula. Folhinha onde nós temos uma árvore de Natal, né? Sim, achei. Ok. Tia, 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 eu consegui achar. Achou, Rafa. Daniela. Daniela. Oi. Oi, Tia. Me calma aí agora. Eu vou dar um pulinho lá para buscar a escolha. Vou deixar aquele documento lá, tá? Documento lá, tá? Ok. Veja, aí depois você me manda e se eu vou... Depois você me manda e se eu vou... Quando ela volta a aula, tá? Tá bom, pode deixar. Obrigada. Eu vou falar com você. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém, galera? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Leia o texto e responda. Gesto natalino. Era noite de Natal. Os presentes já estavam embaixo da árvore. Otávio estava na casa da vovó com toda a sua família. Era costume, nesta data, toda a família se reunir e fazer uma oração de agradecimento ao nascimento de Jesus. Otávio aproveita a ajuda dos familiares e sai para doar boa parte de seus brinquedos às outras crianças. Aí, no caso, a palavra ao saiu a outras crianças. Então, já sabem que o O está aí, né? Mas ele saiu errado. Então, é só colocar o S por cima do O, né? Para ficar correto. Para doar boa parte de seus brinquedos às outras crianças. Todos ficam felizes com a ação do menino. Quem escreveu esse textinho foi Isabel Cristina Silveira Soares. Letra A. Pinte o título do texto. Aí, vocês já sabem, o título do texto fica bem no alto, bem acima, né? Em cima. Vocês irão pintar com a cor que vocês quiserem. E tem a B. Onde o Otávio estava na noite de Natal? Na casa de quem que o Otávio estava? Vocês irão responder. Não esqueçam, vão exercitando, né? Que a tia tem pego bastante isso. Respondendo as coisas com letra minúscula, né? Quando nós respondemos uma pergunta, nós devemos iniciar com letra muscular. E também procure não misturar, porque não é correto. Misturar a letrinha de mão, né? Que é essa letrinha que nós copiamos do quadro. Com letrinha de máquina. Aí tem gente misturando bastante, tá bom? Vamos ficar atentos sobre isso. Letrinha C. Na noite de Natal, a família fazia uma oração. O que a família agradecia? Vocês lembram que a tia leu? Aí vocês irão responder. Letra D. O que o Otávio doou para as crianças? Letra E. E você? Doaria o quê? Aí vocês vão pensar aí, né? O que vocês doariam se vocês fossem, né? Sair juntos com o Otávio. Ou se vocês fossem, né? O Otávio. Como vocês exageriam? Número 2. Separe as sílabas. Aí nós temos as palavras bloco e brinquedos. Virando a folhinha. Segunda folhinha. Agora nós temos aí, na segunda folhinha, nós temos a palavra salgado. E depois nós temos a palavra carrinho. Então, vocês deverão separar as sílabas. Número 3. Complete o quadro abaixo com os aumentativos e diminutivos. O grau normal da palavra é cabeça. Depois, diminutivo e aumentativo. Rapaz. Depois, diminutivo e aumentativo. Fogo. Aumentativo, diminutivo e aumentativo. Chapéu. Diminutivo e aumentativo. Casa. Decidirão fazer diminutivo e também o aumentativo. E assim como as partes, papel, nariz e boca. Tá? Quem tiver dúvida, se não quiser chamar a Tia Dânia, é só olhar lá no nosso amigo, nosso Google, né? Porque ele nos ajuda bastante. Ok, galera? Primeiro, número 4. Escriva as palavras no plural. No plural é só... Por exemplo, agora a Tia vai falar a palavra no singular. É quando nós temos apenas um. No caso aqui, eu vou falar a bola. Então, aqui quer dizer que eu só tenho uma bola. E se eu tiver mais de uma bola, ou seja, duas ou mais bolas, eu falo como? Quem sabe aí? No singular, eu falo a bola. E no plural? Se eu tiver mais de duas ou três? As bolas. Beleza. As bolas. O telefone no singular. No plural? Os telefones. Os telefones. Muito bem. A árvore, eu falo no singular. E no plural, eu falo? As árvores. Beleza. No singular, eu falo a boneca. No plural, eu falo? As bonecas. Muito bem. Galera participando. Muito bem. No singular, eu falo o sino. No plural, eu falo? Oi, sino. Oi, sino. Muito bem. Muito bem, galera. Muito obrigada pela participação. E qual é a próxima página? Gabi, ainda estou aqui no número 5. Na parte aqui, final da segunda folha, tá? Número 5. Escreva o sinônimo e o antônimo das palavras. O que tem significado. Parecido, semelhante. Bem similarzinho. E depois aqui é o contrário. O antônimo é o contrário. O sinônimo de longe e o antônimo de longe. Sinônimo de tranquilo e o antônimo de tranquilo. Sinônimo de igual e o antônimo de igual. Sinônimo de veloz e o antônimo de veloz. Sinônimo de alegre e o antônimo de alegre. Tá? Quem tiver dúvida, é só perguntar para a tia. Quem não quiser perguntar, é só olhar no nosso amigo, o Google, tá? E fazer pesquisas também. Reescreva a frase, trocando a palavra destacada. Tia, acabei. Com o outro do mesmo sentido. Ok, Gabi. Esta flor é perfumada. Quem sabe aí a palavra que tem o mesmo sentido que perfumada. Esta flor é perfumada. Cheia. Beleza. Ok, muito bem. Então, vocês irão reescrever a frase, trocando aí a palavra perfumada por cheirosa. Muito bem. Agora, a terceira folhinha de português. Atividade avaliativa aqui, da revisão. Número 6. Copie as frases completando com os nomes dos desenhos. A árvore de Natal está na terceira folha de português, Gabi. São três folhinhas de dever de casa. Na terceira folha. A árvore de Natal está iluminada, né? Então, aí já tem o desenho da árvore. Não é só para escrever a árvore. É para reescrever a frase inteira. Por favor. O sino da igreja tocou. Primeiro 7. Nós vamos aí... Claro que nós poderíamos escrever aí, ó. Bala, doce. Mas, enfim. Nós não vamos escrever doce. Nós vamos exercitar M antes de P e B. E palavrinhas com consoantes com N. Tá? Lembra que nós estudamos isso na semana passada? Aí vocês deverão escrever bombom. Depois empada. Depois pente. E depois melancia, tá? Para poder a gente treinar para a nossa atividade avaliativa do quarto bimestre. Número 8. Pesquisa e recorte e cole aqui palavras com as sílabas M antes de P, M antes de B, palavrinhas com BL, palavrinhas com FL, palavrinhas com BR, CL, CR, PR, NH, CH e LH. Ah, tia, não encontrei figuras. Não tem problema. Vocês poderão lá, ó, consultar o nosso livro e escrever uma palavrinha de cada, beleza? Só não pode ficar sem fazer. A última questãozinha aí. Escolha uma palavra acima e construa uma frase. Ok? Vocês vão escolher, ó, dentre essas palavras, todas essas palavras que vocês deverão pesquisar, né? E escrever aí embaixo. Ou escrever aí embaixo. Vocês deverão escolher uma palavra e construir uma frase. Alguma dúvida? Agora, nós estudos bastante. Beijinhos da tia. Tá? Então, agora nós vamos guardar essa folhinha. E vamos pegar a folhinha de hoje. É agora de aula. Folhinha de hoje. Essa semana nós já vamos dar atividades, né? Falando um pouquinho de Natal. Iniciando, né? Folhinhas com figuras natalinas. Depois que nós estamos chegando. Está chegando o Natal. Então, a próxima folhinha é essa daqui, que a Tia Dani vai deixar aqui. Enquanto vocês vão... Nós vamos já, já para o intervalo. Feliz Natal. Então, o Centro Educacional Aradão Santos. Hoje são... E a qual é a página? De novo. Folhinha de Natal, Gabi. A tia está mostrando. Da árvore de Natal com palavrinhas dentro. Achei. Ok. Então, só vou falar o cabeçalho. Curso Ensino Fundamental 1, turma número 12. Série, primeiro ano. Professora, Daniel. Disciplina. Aí, nós vamos, no caso, como nós vamos escrever, nós vamos botar aí português. Aluno ou aluna. Feliz Natal. Feliz Natal. Este dever... Perdão. Este deve ser o verdadeiro espírito de Natal. Aí, na árvore de Natal, nós temos as palavras. Amor, paz, fraternidade, amizade e verdade. E o que vocês deverão fazer? Pinte cada palavra de uma cor e copie aquela que mais tocar em seu coração. Então, nós temos aqui, ó, cinco palavrinhas. Vocês deverão pintá-las, cada uma de uma cor. E depois, escrever aqui nas linhas abaixo. A que mais tocar no coraçãozinho de vocês. Tá bom, galera? Difícil de ver. Mole, mole. Fácil, fácil. Mas não precisa escrever de letrinha de máquina. Tá? Letrinha cursiva também. Tá bom? Hoje, no caso, aqui poderá ser tanto com uma ou com outra. Para vocês copiarem aí nessas três linhas abaixo. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Quem não tem a folhinha ainda não tem problema. Quando o responsável puder, irá até a escola para poder, né? Retirar na secretaria da escola, o devizinho. Alguém tem dúvida? Tem dúvida, Bruna? Levantou a mãozinha? Tia, não, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe quantas fotos de Natal? Você sabe quantas fotos de Natal? Já é 25, ó. Já são 23, ó. Já são 23, ó. Bem pouquinho, Bruna. Bom, agora nós vamos para o nosso intervalo rapidinho. Dez minutinhos e daqui a pouquinho nós retornaremos, tá? Não esqueçam, ó, aí, ó. Pintem as palavrinhas e escrevam a que mais tocar no coraçãozinho de vocês. Ok, galera? Beijos. Agora eu vou beber uma aguinha. E daqui a pouquinho nós retornaremos, ok? Ok? Ok. 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 E aí, ó. E aí, ó.